FALTA MENOS DO QUE ANTES PARA O ÊXITO DA OPERAÇÃO INICIANDO O SALTO NRL PARA O SISTEMA GALIVAR O DESTROYER ALIADO UNIL-SE AO ESQUADRÃO ATIVANDO PROPULSORES ORBITAIS ORBITA SINCRONIZADA O DESTROYER ALIADO O DESTROYER ALIADO O DESTROYER ALIADO Vamos lá. 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 Disparando barragem orbital. Evacuar áreas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Medido aprovado. Os reforços já foram lançados. Entrando na briga. Fixando local. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pedindo. Vamos lá. 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 E para a turma! Solicitando o TAC Orbital. A amostra é recolhida! Descarrega! Descarrega! Descarregando o local. Noroeste. Trezentos metros. É isso aí. Supe! Se trata ali e só deixa Ja! Alabado! Segunda! Sorry! Ta! o Força maior! Vamos lá. 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 Tendo aprovado, os reforços estão a caminho. E aí Há um alcance de recurso tático inimigo. Amostra rara reconhida. Não! Não há nada para que acertámos. Tem que ajudar! Há alguns antigos que estão sendo criados, e aí eles vão subir! Aplausos! 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 Minha vida pela super-guerra! Descarregando! Entrando na briga! Entrando na briga! Liberdade! Detei o terminal! More push! Disable it! Descarregando! Close! So close! Liberdade nunca dorme! Liberdade nunca dorme! Liberdade nunca dorme! Liberdade nunca dorme! 380 vai dentro! Liberdade nunca dorme! Meu... Nossa! storm! As vezes o preço da vitória é o sangue dos heróis. As vezes o sangue dos heróis é o sangue dos heróis. O destrói aliado abandonou o esquadrão.